A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo prefeito da cidade, Joel Santos de Lima Prefeitura Municipal de Tabatinga Chegando em Tabatinga, aí está Recebendo mais uma lembrança Que é o Peixe Tucunaré A CIDADE NO BRASIL Salta Pajé, dança Pajé O pé no escuro, da escuridão As suas mãos escondem seu rosto Salta Pajé, dança Pajé Pudéssemos ver de perto, acompanhar, abraçar, fazer fotos com o Mr. Bárcio Estreo Nós temos assim uma imensa satisfação De receber na nossa cidade uma personalidade Um homem que é conhecido no mundo inteiro Pela sua coragem, pela sua determinação Pela mensagem que ele está levando ao mundo inteiro Usando as suas próprias condições físicas E dizer que tudo é possível quando o homem acredita em si mesmo This swim To the protection of rainforest To the protection of rainforest Obrigada.